Dendo de profeta pra quem tá perto de você aí, rápido Eu termino agora Deus, os crentes Diga pro crente mais pentecostal perto de você Diga pra ele, Deus está te chamando Pra uma jornada de fé Não fala mais uma vez pra ele não esquecer Diga, Deus está te chamando Pra uma jornada de fé Diga, quando você aceita Andar com Deus Fala porque é forte Diga, quando você aceita Andar com Deus Você não anda por onde você quer Você não anda por onde você acha que tem que ir Quem escolhe o caminho não é você Quando você aceita Andar com Deus Quem conduz a nuvem É Ele Quem conduz a nuvem Sai da tua terra Sai do meio da tua parentela E vai, 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 e E Deus proverá Mesmo cego me faz, hein? Mesmo falho me faz Sobre as ás Deus proverá Deus proverá Quando a gente... Ele vai Ele vai E Deus proverá E Deus proverá Mesmo cego me faz Mesmo falho me faz Sobre as águas Não ando Não vivo pela vista Deus proverá Deus proverá Olho para o Deus proverá Deus proverá Não vivo Não vivo pela vista Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quanto a gente a faria Quanto as minhas forças se esgotar Ele proverá Deus 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 proverá Teram que conhecer E enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche Abre a boca E enche Enche E enche-me E enche-me Teram a sua Teram a tira o pé do chão Tira o pé Enche Teram a tira o pé Enche-me, Deus Levante as duas mãos Teclado, teclado Levante as duas mãos Só quem quer ser cheio agora Era a Mátia Jesus acabou de me dizer Renan Eu vou derramar Uma porção dobrada Aqui e agora Esse lugar vai tremer Levante as duas mãos Quem não é batizado com o Espírito Santo Jesus vai batizar Jesus vai batizar aqui hoje Quem não era batizado Vai falar em novas línguas Aqui hoje Quem era batizado E há muito tempo Não falava em línguas Jesus vai removar Aqui agora Esse lugar vai tremer Jesus Levante as duas mãos Acha o crente Mas pentecostal Pede você Vira de frente pra ele Vira de frente pra ela Não precisa tocar Eu vou repetir Não precisa tocar Só estende a mão Só estende a mão sobre ela Só estende a mão sobre ele Porque vai descer uma apoteose Sai da tua terra Sai do meio da tua parentela E vai E vai E vai Estende a mão Meu Deus Esse lugar vai tremer Estende a mão Pastor Posso fazer um trio Faz trio Mas estende a mão pra alguém Olha o que vai acontecer aqui Meu Deus Estende a mão Porque quando eu contar até três Tu não vai precisar tocar Eu vou repetir Tu não vai precisar tocar Tu não vai precisar tocar Só de estender a mão Estende a mão Estende a mão Meu Deus Tem gente que vai ser curada Jesus Tem gente em casa Assistindo a live Que vai ser batizada Márcio Vai ter testemunho Vai ter testemunho Na internet Vai ter testemunho Na internet Jesus vai curar em casa Agora Jesus vai batizar em casa Agora Jesus vai curar Dentro do hospital Agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai explodir Levante a mão Quando eu contar três A unção de Deus Vai tomar um upgrade A unção de Deus Vai tomar um upgrade Luriqui A unção Ela é transponível Você não vai precisar tocar A unção vai sair da tua mão Vai pra mão do outro irmão Jesus vai batizar Rebovar Vai curar Vai libertar Eita Eita Não se assuste Se Jesus libertar alguém do teu lado agora Não se assuste Se Jesus libertar alguém do teu lado agora Levante a mão Vai ser agora Vai ser agora Eu digo um Tua vida Tua vida não será mais a mesma Eu digo dois Satanás perdeu A vitória é tua Dois e meio Deus está te chamando E vai explodir E vai explodir E vai explodir Dois e meio Deus está te chamando Pra uma jornada de fé Olha lá Começou Dois e quarenta A glória da segunda casa Será maior Que a da primeira Dois e cinquenta Recebe poder De Deus De Deus Eu digo três Pega 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 Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar E vou fazer morada Até te encontrar Até te encontrar Eu vou Pega Pega Ótimo, 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 ótimo Olha o Renofo! Olha o Renofo! Pegou! Pegou! Entra no vent! Entra no vent! Pegou! Pegou!